Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta. Terminou o radar, começa o Consumidor em Pauta. Aí nós ficamos até as sete horas da noite aqui para responder perguntas sobre direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. De segunda a sexta, sempre das seis e meia até as sete horas da noite, a gente fica aqui respondendo as perguntas de vocês. A gente não. Quem responde as perguntas são os advogados, os profissionais que vêm ao programa, participar do programa e responder os questionamentos de vocês. Está bem? E esses questionamentos podem ser feitos através do nosso telefone, que é o 3230 1530, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br, através do nosso WhatsApp também, que é o 984516352. Qualquer um desses endereços aí está à disposição de vocês para que vocês perguntem. Mas perguntem mesmo, porque sempre a gente tem uma série enorme de perguntas, uma quantidade muito grande de perguntas e a gente vai respondendo na medida possível e dentro, exatamente dentro da ordem de chegada. Está bom assim? Então está. Mas como eu sempre digo, o importante é que vocês fiquem aí assistindo o programa, porque a presença de vocês nos dá uma alegria enorme. Está bom então, né? Então vamos lá. Chega de conversa, vamos lá, vamos conversar com os advogados, que é o mais importante aqui para nós no programa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Tudo bem? Tudo ótimo, Machado. Doutor Diego Paim. Tudo bem, doutor Diego? Boa noite, Machado. Tudo ótimo, graças a Deus. Muito frio aqui no morro ou não? Sempre, né? Sempre. Aqui faz mais frio que lá embaixo. Eu quero avisar aos senhores telespectadores que o doutor Paulo e o doutor Diego já estão devidamente multados, né? Porque não serão as canecas deles, só a minha aqui na... O que é que eu vou fazer? Isso aí foi retaliação, Machado, para um almoço que nós não fomos convidados. É ali, é ali. O cara não traz a caneca e é multa. Pronto, é que nem condomínio isso aqui. O cara não traz, é multado. Próximo programa estarão as duas xícaras aí. Ah, então tá bom. O doutor Paulo chama de xícara. Eu vou usar isso aqui, agora não vou mais chamar de caneca, vou chamar de xícara. Tá bom? Então tá. Doutor Diego. Pois não. Eu quero um esclarecimento seu a respeito de um assunto que é muito importante para todos nós, nem é mais só para o trabalhador em si, mas para todo mundo, porque antigamente já havia uma regra diferente. O governo liberou o PIS e eu quero saber, doutor Diego, como é que ficou essa situação? Quem tem direito e quando pode sacar? Perfeito, Machado. Inclusive essa é uma dúvida muito recorrente, né? É verdade. Dos clientes. Então, como falado, agora em junho o governo liberou o saque das contas do PIS e do PASEP. Pois quem tem direito a sacar esses valores? Os trabalhadores que estiveram inscritos em algum desses fundos entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Então agora em junho, quem tem até de 57 a 59 anos, pôde sacar até 29 de junho. Agora no período de julho, houve a suspensão dos pagamentos para que haja a correção dos valores. E a partir do dia 8 de agosto, quem é correntista da Caixa já vai poder sacar os valores lá. E quem não é correntista, a partir de 14 de agosto. Então fique atento, se você trabalhador esteve cadastrado em um dos fundos, no PIS ou no PASEP, entre 1971 e 4 de outubro de 1988, você tem direito, fique atento. Se quiser consultar os calendários, estão disponíveis no site da Caixa Econômica Federal. De repente tem um dinheirinho lá que a pessoa nem está contando, né? Vai lá e está lá no PIS guardadinho. Exatamente. Que bom. Tomara que todo mundo que vá lá tenha dinheiro para receber. Só lembrando, Machado, que antes a idade era, a partir de 70 anos, poderia sacar a qualquer momento, né? Aí o governo tinha reduzido para 60 anos. E agora essa última liberação é para todas as idades, desde que inscritos naquele período. Até eu posso sacar, tá? Quer dizer, que a gurizada pode sacar também. Então está tudo bem. Tá? Se não vão me achar moço, quem é que vai me achar, né, doutor Paulo? Verdade. O que é que eu vou fazer? Quando o doutor Paulo fala nisso, vamos para uma pergunta aqui, muito interessante, que veio da Daiane, que mora aqui em Porto Alegre. Ela quer saber o seguinte, doutor Paulo, a empresa pode me dar férias de cinco dias, começando no sábado? Daiane, é lógico que não. Ah, bom. Eu pensei, você ia dizer que era lógico que sim. Lógico que não, né? As férias, elas são de 30 dias. A reforma trabalhista, a nova lei, ela trouxe uma novidade, que esse período de 30 dias, ele pode ser fracionado em até três vezes, desde que haja concordância do trabalhador. Então, o primeiro aspecto é que tu tens que concordar. Imaginemos que tu tenha concordado. Então, o período, um deles não pode ser inferior a 14 dias, nesse fracionamento, e os outros não podem ter um período menor do que cinco. Então, dentro dessa composição, desde que haja anuência do trabalhador, pode ser feito o fracionamento. Porém, no teu caso, Daiane, né? No teu caso, Daiane, tu já tem apenas cinco dias. Então, as férias, elas não podem ocorrer num período que seja menor do que dois dias que antecedem feriado e o descanso semanal remunerado. Ou seja, imaginemos que tu trabalha de segunda a sexta. Sábado é o dia do teu descanso e domingo o descanso semanal remunerado. Então, o período de férias, ele não pode ser nem na sexta e nem no sábado. Ele tem que ser na quinta. Então, na verdade, tu estás perdendo, apesar, além de ser tão pequeno esse período, tu estás perdendo injustamente pelo cálculo errado das férias. É, eu só, poxa, a pessoa entra em férias cinco dias, começa no sábado, fica sábado, dormindo que ela já não trabalha. Não vai ter férias nenhuma. Não vai ter férias nenhuma, tem três dias lá para ficar em casa. Bom, mas, doutor Diego, o Edson, ele não diz de que cidade ele é, mas ele nos manda aqui uma história longa, mas eu vou ler uns trechos aqui, embora o senhor já tenha lido a pergunta. Como eu sempre digo, o advogado sempre dá uma olhada nas perguntas que já estão aqui conosco. Mas o Edson ganhou uma causa trabalhista no dia 6 de junho de 2018, agora é dia 6 do mês passado. Foram liberados 30% iniciais. O advogado e o escritório não me avisaram. Ao procurá-los, o advogado me disse que quando fosse liberado, iriam entrar em contato. Porém, eu tive que entrar em contato e correr atrás, e mesmo assim continuaram a postergar o pagamento do meu valor. Como intersistência, no dia 22 de junho, depositaram o valor que até agora não sei se está certo, pois quando eu fui lá no escritório, a pessoa da contabilidade não sabia o que estava transferindo e nem soube informar quanto e quando iria para a minha conta, sendo que já haviam sacado os 30% iniciais. quando perguntei, ele informou que achava que era 6 mil e pouco. Aí ele faz uns cálculos aqui e diz assim, ela não soube me dizer se tinha ocorrido outros descontos para o serviço de escritório. E a pergunta dele é a seguinte, pode haver descontos além dos 30%? Pelo valor que eles estão entregando, eles estão retirando 40%. E daí, doutor Diego? Muito bem. Edson, boa noite. Primeiramente, a gente tem que analisar o que foi contratado entre tu e o escritório de advocacia. Certo? É muito difícil para mim opinar num processo que não é meu, que não está sob o meu patrocínio. A melhor pessoa para te esclarecer todas essas dúvidas é o próprio escritório que te contratou. Mas assim, pode sim terem mais descontos. Tem que ver se o valor dos honorários foi 30%, que não se confunde com o percentual pago pela empresa. Só para te explicar, há possibilidade do juiz deferir um parcelamento da empresa e aí a empresa paga uma entrada de 30% e parcela o demais saldo em até 6 pagamentos, em 6 parcelas. Agora, pode ter desconto de honorários periciais, desconto de custas, de eventuais despesas que o escritório teve. Mas, repito, a melhor pessoa para te esclarecer com mais certeza é o escritório que tu contrataste. Então, a minha dica é que tu volte lá e peça maiores esclarecimentos, porque eles têm o dever de prestar contas para ti, ainda mais se tratando de um pagamento. Então, essa é a minha dica para ti, Edson. Em si, tratando de dinheiro, não é, Machado? Eu acho que toda a cautela que o escritório de advocacia tiver em discriminar em detalhes o valor, eu acho que é sempre bom. Até porque, como o doutor Diego disse, por exemplo, o escritório teve que ir para o Rio de Janeiro para fazer uma audiência, gastou, e no contrato está previsto que despesas com o processo serão cobradas? Certamente que sim. Se esse processo, o cliente, o autor, ajuizou com o processo ativo, ele estava trabalhando na empresa. E do processo, o trabalhador acabou sendo desligado e conseguiu oferir multa dos 40% e toda a verba rescisória, que num pedido de demissão ele não teria. Se isso for acordado com os advogados antes, as verbas rescisórias podem também entrar na composição dos honorários. Tudo é questão de ajuste do que foi combinado antes, fale com o seu advogado, essa é a nossa recomendação. E depois, Edson, pode mandar para a gente aqui uma explicação disso, se ficou bom assim a resposta, se não. Qualquer coisa a gente esclarece novamente aqui com o doutor Paulo e o doutor Diego. Doutor Paulo, um telespectador que pede para não ser identificado, na realidade é uma telespectadora, ela diz o seguinte, meu marido trabalha há 14 anos com carteira assinada num sítio. Ele mora nesse sítio. Dia 18 de junho, a patroa dele o despediu. E a esposa dele quer saber qual é o prazo que ele tem para sair do sítio. Muito interessante essa pergunta anônima, viu? Até porque existe uma lei, Machado, que regulamenta a vida do trabalhador rural. No caso específico, o prazo é de 30 dias para desocupação do imóvel. Ah, é? Exatamente. Então, se o trabalhador, ele mora no imóvel, que é um imóvel rural, ele tem toda a sua vida construída ali, ele precisa de um prazo que seja razoável, e a lei, ela usou como equiparação a lei do inquilinato, que é um prazo razoável para que ele consiga arrumar uma nova moradia, após a sua despedida. Esse prazo é 30 dias. Não pode sair ali de uma hora para outra, né? Oi? Não pode sair assim de uma hora para outra, então não tem nem para onde ir. Isso seria o equivalente ao próprio prazo do aviso prévio, né, doutor? Ah, pois é. Doutor Diego, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, mas eu tenho uma de um telespectador que quer saber sobre o PIS. É o Sidney de Canoas, ele diz que é aposentado, tem 57 anos, ele quer saber se ele tem direito ao PIS. O senhor tem como responder isso? Sim, provavelmente, se ele não sacou agora em junho, recomendo que ele se dirija à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, a partir de 8 de agosto se ele for correntista, e a partir de 14 de agosto se ele não for correntista, que justamente houve a liberação para todas as idades. É Sidney, né? Não, é Vanderlei, eu é que disse Sidney, mas é Vanderlei. Então, Vanderlei, se tu estavas cadastrado num dos fundos, no PIS ou no PASEP, entre 1971 e 4 de outubro de 1988, provavelmente, e tu tem saldo na conta do PIS ou do PASEP, provavelmente tu pode sacar sim. Então, agora vou, tá bom, Vanderlei? Desculpe ter errado teu nome aí, mas isso aí foi coisa da idade. Vai lá na Caixa e verifica sim, Vanderlei. Mas dá o nome certo, Vanderlei não, vai dizer que nem eu aqui, vai dizer Sidney aqui, não tem nada a ver. Doutor Diego, aí a pergunta é a seguinte, o Jorge, que não mandou a cidade, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo excelente programa. Muito obrigado, Jorge, você é uma pessoa de bom gosto, fica vendo os programas bons que tem por aí. Tá bom, obrigado pelo elogio. Sobre o que aconteceu há seis anos atrás com um grupo de pescadores. No dia 18 de agosto de 2012, uma boia de contenção de uma terceirizada da Petrobras Transpetro se desprendeu do terminal de Tramandaí, causando um grande estrago aos pescadores da Praia de Cidreira. Era a safra de camarão e deu um prejuízo nas redes de pesca do camarão. Até o momento, nada foi feito em relação aos danos materiais dos pescadores. E eles querem saber, o Jorge manda perguntar, o que eles podem fazer, doutor Diego? Muito bem. Então, Jorge, boa noite. Esse caso não é uma questão trabalhista, é um caso de indenização cível por danos materiais. E, sendo assim, o prazo prescricional para os pescadores ajuizarem a ação, ele é de três anos, contados a partir do dano, do fato. Então, se foi em 2012, infelizmente, foi agosto de 2012, né, Machado? Então, infelizmente, já passou bastante esses três anos. O que eu posso te aconselhar é que tu verifiques se não foi ajuizado uma ação coletiva pleiteando esses danos, porque em alguns casos isso acontece. É, diz que até agora nada foi feito, talvez tenha alguma coisa ocorrendo. Infelizmente, se nada foi feito até agora, na justiça não é mais possível buscar essa indenização, né? Mas, às vezes, a própria Federação dos Pescadores, né? Pois é, pode ir lá com os pescadores. Alguma associação dos pescadores, ela entra em uma ação coletiva, buscando uma indenização geral, né? Doutor Paulo, olha aqui, doutor Paulo, hoje o pessoal está falando dos advogados aqui. O que eu vou fazer? Eu leio as perguntas, elas chegam e eu leio. Espero que seja bom, não é, Machado? Falando bem. É, às vezes bem, às vezes não muito. A dona Ana Luísa mora em Eldorado do Sul. Ela disse que ganhou uma causa trabalhista há uns três anos. E até agora o advogado não me repassou o dinheiro. Ela quer saber o que ela pode fazer. Ana Luísa, boa pergunta, Ana Luísa. Tu ganhaste um processo há três anos atrás. Então, essa é a dificuldade que nós temos para poder fazer uma avaliação de um processo que não é nosso, né? Primeiro, ganhar um processo é uma coisa e o dinheiro ser liberado é outra, bem diferente, né? Então, existem processos que são ganhos na justiça, seja em primeiro grau, seja em uma etapa recursal. Então, se ganha a ação, o autor ganha a ação, só que não são disponibilizados valores, por N motivos. Ou porque esse processo, ele continua em fases recursais, ou em fase de execução. Uma coisa é se constituir o direito e outra coisa é transformar esse direito em dinheiro, né? E quando a empresa não tem dinheiro para pagar? Então, normalmente, o advogado tenta executar esses valores, transformar em dinheiro os valores, mas não existe em valores. Então, nós já conseguiremos conversar com o teu advogado, verificar junto com ele se já foi achado bens dessa empresa, que situação que está o processo, porque com os dados que tu forneceste, nós não temos como fazer avaliação nenhuma. Mas, primeiro, ganhar um processo é uma coisa e ter dinheiro liberado é outra bem diferente. A empresa, inclusive, pode ir à falência, pode não ter bens, pode não ter nada a mais, e daí não tem como tirar dinheiro dela. Então, sempre converse com o advogado. Numa remota hipótese de que já tenham sido liberados os valores e o advogado não repassou por algum motivo, isso é uma situação grave e cabe, inclusive, uma denúncia junto à OAB. É, e essas coisas acontecem, né? Isso acontece. Lamentavelmente. Dinheiro é uma coisa muito séria. Então, como é uma relação de confiança, quebrada a confiança, procure a OAB, se for o caso. Mas, converse com o teu advogado antes, porque nós temos muitas empresas, Machado, completamente quebradas e, às vezes, não há dinheiro para saudar uma dívida trabalhista. É, lamentavelmente, às vezes não sobra, né? Não tem, a pessoa ganha, vai lá, ganha a ação e daí não recebe. Doutor Diego, a loiva mora na cidade de Canoas. Eu acho que isso aqui é uma pergunta mais previdenciada do que trabalhista, mas, no caso, está aqui, eu vou fazer. Tem uma pessoa da família que completou 35 anos de trabalho e entrou com pedido de aposentadoria há dois meses. E ainda não obteve resposta. Disseram que o prazo era de 30 dias. Quanto tempo mais eu preciso esperar? Pois bem, é loiva, né? Loiva. Loiva, o que acontece? Apesar de a lei prever lá expressamente que o INSS tem o prazo de 30 dias para dar a resposta do pedido administrativo, infelizmente esse prazo não é respeitado. Normalmente, demora em média seis meses para o INSS responder. O que pode ser feito de acontecer lá no escritório é de eu ingressar com o mandado de segurança pedindo que o juiz mande o INSS informar, dar resposta ao pedido. Mas, infelizmente, é a única alternativa. E mesmo assim, em alguns casos, o juiz ainda defere, depois de um ou dois meses, prazo para o INSS de 30 dias para dar a resposta. Então, acaba não adiantando muito, mas é o que dá para fazer. Tem demorado, em média, seis meses. Quem pede para se aposentar, não é porque quer se aposentar só para parar de trabalhar, né? Às vezes, tem muito aposentado que eu conheço que continua trabalhando, porque a aposentadoria é muito baixa. Doutor Paulo, vamos lá então. Robson, de Cachoeirinha. Trabalho em um posto de combustíveis e recebo 30% de periculosidade. Só que o meu chefe me obriga a limpar os banheiros do posto. Eu não tinha que receber também insalubridade? E ele quer saber se isso está certo. Sim, Robson. Dever, dever, tu deveria receber sim. Se tu trabalha em um posto de combustível, como o frentista, por exemplo, tu recebe periculosidade porque é um adicional mais elevado. É 30% sobre salário base. Artigo 193 da CLT. Como o frentista também está exposto a agentes insalubres, são disciplinados pela norma reguladora número 15, ele tem a sua saúde prejudicada sim por aquele combustível volátil que acaba afetando inclusive os pulmões, a pele, enfim. Então deveria receber, mas a lei não prevê isso, infelizmente. A mesma coisa ocorre em relação ao banheiro, banheiros públicos, banheiros com grande movimento. Deveria, porém, a lei não prevê isso. É uma injustiça. Não prevê? Não prevê isso. É, na verdade... Um ou outro. O entendimento atual e majoritário do TST é de que não é possível receber os dois concomitantemente, os dois ao mesmo tempo. A periculosidade é oriunda da chance de explodir o posto de gasolina e a pessoa morrer. É quando há um risco de vida para o trabalhador, né? E a insalubridade é um prejuízo na saúde do trabalhador. Aí também coloca o trabalhador numa situação terrível, porque se ele diz assim para o chefe dele, não vou limpar, o cara acaba botando ele para a rua. Perde o emprego. Perde o emprego. Isso faz parte, mas não há previsão em relação a isso, Machado. Doutor Diego, vou lhe fazer a última pergunta e eu vou lhe pedir aquela sua rapidez possível. É da dona Genesia de Gravataí, ela trabalhava há 10 anos no hospital, tem 56 anos de idade, faltava menos de dois anos para eu me aposentar, só que o hospital me demitiu. Eles poderiam ter feito isso? Eu não tenho direito de ficar no emprego até me aposentar? Dona Genesia, infelizmente não. A Convenção Coletiva do Sim de Saúde, que rege a tua categoria, ela prevê lá na cláusula 33ª que quem tiver mais de cinco anos no mesmo hospital e há 36 meses ou menos se aposentar, tem uma estabilidade de pré-aposentadoria, porém não é uma garantia de emprego, não é que o empregado vá ficar no emprego. O que prevê? Que o hospital se responsabilize e pague os recolhimentos previdenciários até tu te aposentar. Então tu tem esse benefício, porém não de emprego, e sim de contribuição do INSS. Dr. Paulo Dias, Dr. Diego Paim, eu vou liberá-los da multa que ela soube a caneca. Está voltado de januar agora porque... Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui que vieram a brilhantar mais uma vez e esclarecer. O crescimento pisa aqui, foi muito importante, realmente é muito bom. Quem tem dinheiro vai lá buscar, porque o dinheiro não tem que ficar para o governo, tem que ficar no bolso de quem merece. Nós agradecemos a oportunidade, um serviço de utilidade pública muito importante. É sempre um prazer para nós. Sempre que puder nós vamos trazer alguma autoridade, um juiz, alguém que possa trazer conhecimentos. Obrigado pela oportunidade, Machado. Dr. Diego, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Vocês vão ficar agora com o cenário econômico e amanhã eu volto às seis e meia para tratar de direito do consumidor e comigo será o Dr. Santini. Todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.